Como não vai? Nós vamos sim, Gant vai acabar com a gente lá. Fale a boca. Lenny, feche a boca e escute. É uma cilada, pense um pouquinho. Por que ele envia as vidas pra você? Pra te assustar, fazer você correr pra lá sem pensar, meter uma bala em você, outra nela e arma em sua mão. É, acho que tem razão. Eu estou indo. Vai correr o risco de ser assassinado por ela? Por essa puta de lixo tóxico? O que você tá fazendo, mulher? Olha. Esta é a sua vida. Bem aqui e agora. É tempo real, está ouvindo? Tempo real. Hora de cair na real sem videotape. Está entendendo? Ela não quer mais saber de você. Talvez tenha até amado, sei lá, mas agora já não ama. Essas fitas são emoções velhas. Já está na hora de renovar. As recordações têm que desaparecer, Lenny. Foram criadas assim com um motivo. Você já se apaixonou por alguém que não retribuiu esse amor? Sim, Lenny. Já sim. Isso não impediu você de amar, não é? Ou de poder compreender ou mesmo perdoar. Talvez. Não te impediu de querer protegê-lo. Não é? Quando eu conheci a Faith, ela era apenas mais uma fugitiva que chupava os homens pra comprar droga. Era mais uma alma perdida. Mas tinha uma voz que... Era assustadora. Como se pudesse pegar toda a dor e raiva do mundo inteiro e elevar ao céu em uma só voz. Aí eu ajudei. E prometi a ela que estaria sempre ao seu lado pra protegê-la. O problema não é o que está na cabeça dela, mas o que está na minha. Eu não posso esquecer uma promessa. Parece que é tudo o que me resta. Não é, não. Não é, não. Venha cá. Vamos a uma festa.